Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega falando a respeito de tráfico de drogas. Alfredo Neto, a Polícia Militar, fechou uma conta de fumo aqui em Três Lagoas. Bom dia, professor. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. Foi lá no bairro Jardim Carandá, onde por ontem a Força Tástica fazia rondas, tentando monitorar aqueles pontos que são denunciados no telefone 190 de vender entorpecentes. Um desses pontos seria um bar, onde a polícia já estava cuidando, monitorando, quando avistou duas mulheres conversando, que ao ver que o camburão da Força Tástica estava se aproximando, tentou se esfarçar e entrar dentro do bar. Foi feita ali uma abordagem a essa dupla, Ana. Foi pedido para que uma policial feminina fosse até o local, onde fez revista nas mulheres, uma de 37 anos, que estaria ali sobre responsabilidade do bar, enquanto o dono teria saído. Com ela, os policiais encontraram ali aproximadamente 37 papelotes de maconha. Ainda foram encontrados craque e cocaína, outras grandes porções, e o dono do bar foi até o local. Ambos acabaram presos em flagrante por trafo de drogas. A mulher de 37 e o homem de 38 anos, o homem esse que seria responsável pelo bar. A mulher de 45 anos, que apontou à polícia que teria ido até o local para adquirir o entorpecente para o consumo pessoal, foi levada como testemunha. Aonde prestou esclarecimento, o boleto de concorrência foi feito, e a polícia civil, por meio da primeira DP, vai investigar o caso, que ali na região do Carandá, já passa para a primeira delegacia de polícia civil. E, infelizmente, Ana, pontos como esse, aonde esses entorpecentes são comercializados, é aonde deságua toda aquela dor de cabeça dos furtos entre as lagoas, já que o material furtado por conta dos usuários são revendidos para receptadores, para que assim esses usuários consigam dinheiro para adquirir entorpecentes. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida nesse local, entre cocaína, maconha, crack, além de dinheiro, material esse, que foram apreendidos, apresentados na polícia civil, para servir como prova acusatória, nesse caso, de tráfico de drogas. Mais uma boca de fumo fechada, mais um ponto, a qual esses usuários tinham como ponto para se abastecer, e desaguar os materiais furtados para poder manter o vício das drogas. Mas, infelizmente, um trabalho, Ana, que necessita não só da polícia militar e da polícia civil que vem fazendo frente a esses casos, mas também do poder público com as secretarias de saúde para poder dar apoio e tentar retirar esses usuários do mundo do vício para que o comércio ilegal de drogas acabe perdendo a clientela e, assim, a motivação para continuar vendendo entorpecentes, Ana.